Olá! Então, vamos começar a terceira parte da aula de hoje. Então, vimos que, sabendo como é a derivada da função x³ e também sabendo a derivada da função constante, usando essas propriedades operatórias da derivada, a gente já consegue calcular a derivada de expressões um pouquinho mais complexas. Vamos olhar aqui mais um exemplo. Então, vamos olhar a função f que vai dos reais nos reais e a função f de x igual a x⁴ mais 2x² menos 1. A ideia é assim, que com tudo que vimos até o momento, a gente consegue calcular a derivada de qualquer polinômio. Vamos olhar esse exemplo aqui. A função de R e R é f de x igual a x⁴ mais 2x² menos 1. Então, vamos calcular a derivada. Então, vamos calcular a derivada dessa função. O que a gente tem que fazer é calcular a derivada em relação a x da f, de x, onde a f, na verdade, é a função de dx de x⁴ mais 2x² menos 1. Claro, a gente tem a definição de derivada. Então, se você tentasse fazer a derivada usando a definição, você conseguiria, sim. Mas talvez você teria que fazer algum processo mais complicado, você teria que, de alguma forma, usar algum artifício para calcular aquele limite, poderia ser mais complicado. Mas aí, como eu disse no começo da aula, sabendo a derivada de funções elementares, quando você tem uma função um pouco mais complexa, você pode usar esse conhecimento que você tem de derivada de funções elementares para obter a derivada dessa função mais complexa. Aqui tem um exemplo um pouquinho. A gente sabe derivar monômenos, que são as expressões da forma xⁿ e função constante. Sabendo esses dois tipos de funções, a gente já também consegue calcular a derivada de qualquer polinômio. Então, aqui a gente está vendo um exemplo disso. Então, você tem um polinômio de grau 4. Então, vamos lá usar as nossas regrinhas. E aqui a gente expande. Então, aqui você tem um sinal de mais aqui, você pode quebrar a derivada. Se tem um sinal de menos também, você pode quebrar a derivada. Então, você pode escrever isso daqui como sendo... Você pode quebrar a derivada em relação a x da expressão x⁴ mais a derivada em relação a x da função 2x² menos a derivada em relação a x da função, que é constante, igual a 1. Tudo bem? Bom, então, vamos. Derivada do monômio x⁴, a gente sabe, né? Usa aquela regra do tombo. Então, 4 cai. Então, fica 4... Aqui fica 4 vezes x³, né? Porque agora estava 4, você subtrai 1, fica 3. Então, 4x³. Mais aqui. Então, aqui a gente usa aquela regrinha aqui. Essa derivada aqui, como eu tenho 2 multiplicando x², eu posso pegar o 2 e colocar para fora. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes a derivada em relação a x de x² menos a derivada da função constante, constante sempre igual a 1, dá zero. Aqui dá zero. Então, no final das contas, aqui vai dar 4x³ mais 2 vezes... Agora, a gente usa a derivada da função x². Aqui é a derivada da função x². De novo, a regra do tomamento. Pega o expoente e tomba aqui para frente. 2, x, subtrai o 2 aqui e subtrai o 1, uma unidade, então vai ficar 1. Então, para o final, isso aqui vai ser igual a 4x³. Mais 2 vezes 2, 4 vezes x. Porque x e x¹, mesma coisa. Então, a gente concluiu que a derivada em relação a x da expressão... Quanto que é a expressão? x²... x⁴, né? x⁴, mais 2x² menos 1. x⁴, menos, mais, né? 2x² menos 1. Era um mais ali mesmo? Isso aqui é igual a 4x³, mais 4x. Tudo bem? Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar que agora, com o que a gente tem em mãos até o momento, a gente consegue calcular a derivada de qualquer polinômio. Tudo bem? Além disso, saindo um pouco dos polinômios, a gente tem a... Continua valendo a regra, né? Se a gente tiver uma constante multiplicada por uma função, a derivada é a constante multiplicada pela derivada da função. E aquela regra da soma a gente vai usar em outros momentos também, que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Tudo bem? Bom, o que eu tinha que passar na aula de hoje é isso. Eu vou colocar uma lista, né? Uma lista de exercício, contendo tanto a parte de limite quanto a parte de derivada que estamos olhando até o momento, tá? Particular na lista, eu vou colocar também algum material complementar, dizendo para vocês a derivada de outras funções elementares, tá? Por exemplo, qual que é a derivada da função exponencial e qual que é a derivada da função logarítmica. Bom, por hoje é isso. Até a próxima!